Mas o bicho não se referiu a isso, o bicho ensinou coisas falsas. Nunca te acabas nisso. Hã? Tu é que és o próprio abaste disso. Eu? Nunca. Ah, eu nunca. Eu sempre te conheci como... Desculpa lá, mas como... O boleirão. O tipo... o pai do meu filho. Não. Isso é a imagem que quiseram passar. Nunca, nunca me ouviste falar de X ou de Y de ninguém. Até quantos programas é que já tivestes? Este é o terceiro. Pronto. E neste da Heleninha, na outra foi a Cruzinha? E no primeiro? Não. Primeiro foi o que tive com a Marta, que não fiz rigorosamente nada lá dentro, nem sequer um beijo. Sim, mas... E agora, conheci melhor aqui uma pessoa que nem um beijo, nem rigorosamente nada se passou, porque eu sou... Ah pá, desculpa lá, mas a Bruxelinhas foram. Eu sou um senhor de respeito à minha família. Mas ela deu-te um beijo na boca, que se... Sou um homem do bem... Ah, isso eu não... Eu ia a chamar para Bruxelas. Não, ela deu um beijo na boca, é que ele te ficou todo atrapalhado. Foi aqui, mas... Não, porque eu estava com a cabeça para o lado a dormir. E ela tentou mudar rápido e não me deu. Apanhou-me aqui de lado. Ui... Ficaste aqui no lugar? Não, mas foi outro carro que deu-me assim, pá. Em pé e uma vez deitados. Ah... Eu não sabia que a final para além daquilo a minha soube. Eu sou um senhor da televisão. Isto é para casar. Eu não posso dizer que desta água não beberai. E se ela agora lá fora já tirou os dentes todos, como é que vai ser? Está sujeito a arranhar-me mais. Pois. É melhor ela tirar os dentes, não é? Fechou-me a pé. Eu, por acaso, vou gostar de ver esse desfecho. Vou acompanhar. Mas vocês... Não há desfecho nenhum. Os desfechos têm que haver, não é? Ou ficam juntos ou não? Mas quem é que acredita nisso? Nós, vocês é que estão a criar fantasias. Ou seja, vocês é que tomam as atitudes e a gente tem que... Vocês é que estão a criar fantasias. Nós temos uma relação de amizade? Claro. Está bem. Sabes que eu venho lá de fora e vejo o que um dizia e o outro também dizia. O que é que me ouviste dizer a mim? Desculpa. Fech. A ti? O que é que me ouviste dizer a mim? A ti não muito, mas... Nada. O que é que é nada sério? O que é que nasceu inculte? Eu já disse isto várias vezes. Detormenta. Eu neste momento da minha vida vivo para o meu trabalho e para os meus filhos. É mais que isto. Eu não posso dizer. Se encontras uma pessoa que tu gostas dá sempre espaço. Mas isto são coisas que surgem sem a gente contar. Não procuro. Não procuro. Não procuro. Agora conversa-se. Estás precisando de uma mulher ao teu lado ou não sabes? Não preciso. Não preciso ter uma mulher ao meu lado. Sou uma independente há muitos anos. Mas não é nesse sentido. É no sentido. Não é no sentido. No sentido de ter alguém todos os dias com quem conversar, com quem confiar, para nos dar um carinho, para nos dar um abraço. Eu não tenho essa dependência. Ah, porquê? Pensas que vais andar até aos 70 anos a conseguir ir fora? É que o primeiro dia... Não, não. Eu só estou-te a dizer. Se eu estou-te a dizer que eu não ando de fora em lado nenhum. Se eu estou-te a dizer que eu vivo para o meu trabalho e para os meus filhos. O que é que és que eu te diga mais? Ah, então só tens relação com a tua mãe? Não. Eu saio do trabalho. Vou para casa. Estou com os meus filhos. Vou jantar fora com os meus filhos. Regresso a casa. Vejo uma cerezinha. Outro dia levanto-me. Vou trabalhar. Isto é o cotidiano de um homem responsável. Está aqui nas horas. Olha, vou vos dizer que vocês estamos muito a todos anos. Ah, não estou, não. Isto é o cotidiano de um homem responsável. Olha, eu vou lá uma alufada. Cadê-la? Estou só assim e olha... Estou bem, eu dei. Não há nada como ter uma pessoa para aquecer os pezinhos. Se quiser aquecer os pés, mete um saco de água quente nos pés. Mete um saco preto. Mete um saco de água quente nos pés, na cama. Ai, Gonçalo, tu sabes o que eu estou a querer dizer e és depois inteligente para isso. Mas só faz, é por acaso que estou a meter numa face e não pega ninguém.